Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 26 de dezembro. Nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Gabriela Noronha, que traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carol. Um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Michel Temer se reúne no período da tarde aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum. Provavelmente a pauta desse encontro será o andamento das articulações do governo junto a parlamentares da base aliada para aprovação em fevereiro da reforma da Previdência. Michel Temer fez um pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio às vésperas do Natal e voltou a defender a reforma. O presidente também fez um balanço do governo em 2017 e disse que a economia já dá sinais claros de recuperação. Vamos ver um trecho desse pronunciamento. Em um curto espaço de tempo, colocamos a economia em ordem, saímos da recessão e temos as taxas de juros mais baixas dos últimos anos. O risco Brasil diminuiu e os investimentos estão de volta. A Bolsa de Valores registra alta após alta. O produto interno bruto também. A safra agrícola quebra recordes. A inflação está abaixo do piso. A balança comercial atingiu um superávit histórico. A indústria e o comércio dão sinais claros de revitalização. Nos últimos meses, mais de um milhão de novos postos de trabalho foram criados. Sabemos que o desemprego ainda é grande, mas esses números demonstram que estamos no caminho certo. Daqui para frente, com a reforma trabalhista, o número de vagas, como tudo indica, será cada vez maior. Devo dizer uma palavra sobre a reforma da Previdência. Não é uma questão ideológica ou partidária. É uma questão do futuro do país e para garantir que os aposentados de hoje e os de amanhã possam receber suas pensões. O nosso país vizinho, a Argentina, num gesto consciente e de união pelo país, deu exemplo e acaba de aprovar a sua reforma. Tenho plena convicção de que os nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão, como não faltaram nunca, ao nosso país. O coletim Focus do Banco Central, que traz as projeções do mercado financeiro, mostra a expectativa de inflação para 2017 e continua caindo e passou para 2,78%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,98%. Já para 2018, a inflação projetada caiu para 3,96%. Houve melhor ainda para a expectativa de crescimento da economia para o próximo ano, que passou para 2,68%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75% em 2018. Até 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza em todo o país a operação rodovida, para coibir ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool e acidentes nas estradas. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para terem uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer ultrapassagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais. 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores, para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque com certeza aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade, tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. E ainda sobre férias e viagens, as crianças de até 12 anos que forem viajar de avião desacompanhadas, precisam apresentar a autorização dos pais ou responsáveis no momento do embarque. Essa autorização pode ser preenchida pela internet. O documento está disponível no site da Agência Nacional de Aviação Civil e o reconhecimento de firma varia de acordo com as regras da vara da infância e da juventude de cada estado. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. . . . Legenda Adriana Zanotto